Pois, quais, 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 quais Faz Caligudu, faz Caligudu, faz Caligudu Pois, quais, 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 quais Faz Caligudu, faz Caligudu, faz Caligudu Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jasana Se a gente lembra só por lembrar O amor que um dia a gente perdeu Saudade sim até que é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se aí é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doida a sofrer Ai quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade sim faz voer E a marca que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantor Saudade o meu remédio é cantor Laia, 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 laia Laia, 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 laia Se a gente lembra só por lembrar O amor que um dia a gente perdeu Saudade sim até que é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se aí é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doida a sofrer Ai quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz voer E a marca que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantor Saudade o meu remédio é cantor Laia, 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 laia Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Oi! Vamos embora, minha gente. E agora, pra iniciar nossa viagem, Vou falar de uma terra muito querida, a terra de grandes poetas, a terra de uma energia maravilhosa, salve seu Luiz, marinês, seu Domingos, uma terra de um povo batalhador, nada mais nada menos que nosso querido nordeste brasileiro. Para fazer a minha singela homenagem ao nordeste, eu vou recitar aqui uma poesia de um caboclo contemporâneo chamado Braulio Bess, que se diz assim. Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil, sou vida dura, sou nordeste brasileiro. Sou cantador, violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer. Mas mesmo nesse padecer, eu sou feliz desde menino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Terra da cultura viva! Chico Anísio, Gonzagão e Renato Aragão, Ariane Patativa. Gente boa e criativa, isso só me dá prazer. Mais uma vez, eu quero dizer, muito obrigado ao destino! Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Traga-me um copo d'água, tenho sede. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem teu olhar. Meu coração só pede o teu amor, se não me deres posso até morrer. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e esta sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem teu olhar. Meu coração só pede o teu amor, se não me deres posso até morrer. Maravilha pessoal, agora que nós já terminamos de degustar e apreciar essa rica musicalidade nordestina, gostaria de convidar a todos vocês pra descer um pouquinho no mapa do Brasil e vir aqui pro Rio, essa terra divina, terra tropical, terra maravilhosa dos poetas. E falar de Rio, sem mencionar a nossa grande bossa nova, seria um pecado da nossa parte, né? Esse estilo musical lindo que exportou pro mundo a visão de um Brasil sonhador, romântico, carismático, nobre e refinado, né? E pra introduzir a bossa nova aqui pra vocês agora, eu gostaria de recitar uma poesia de minha autoria, cujos versos românticos se lembram muito as letras feitas por Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Carlos Lira, grandes intérpretes e compositores desse gênero musical e começa mais ou menos assim, se chama Ave Eva. Quem me dera, querida, se nas doces auroras latinas pudesse eu sentir tua pele, tão pálida e tão fina, e dilacrar minhas artérias e rasgar as entranhas minhas, nesses punhais cortantes e inertes dessas tuas vibrantes retinas. Quem me dera, ó querida, ser um Adão errante e nos Édens verdejantes encontrar em ti minha costela perdida, blasfemar contra meu Deus e idolatrar o teu pecado, banhar-me assim neste suor amargo que há de regar as tuas flores uterinas. E então, minha querida, com as agulhas do destino, devo tatuar-te o belo nome nesta minha epiderme cardíaca, e ao ver-te, pelos carnavais da vida, tão risonha e tão galharda, não beijar-te os lábios, mas beijar-te a alma. Vai, minha tristeza, me diz a ela que sem ela não pode ser, Diz-lhe numa prece, que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que, sem ela não há paz, não há beleza, Tristeza é só, tristeza é a melancolia, que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar, Do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços vão dizer milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos, e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia, que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar, Do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços vão dizer milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos, e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim, vamos deixar esse negócio de você viver sem mim. Se você disser que eu desafio no amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados, nem ouvido igual ao seu, eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insistir em classificar, meu comportamento de antemusical. Eu mesmo mentindo, devo argumentar, isto é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também tem um coração. Fotografei você na minha roleflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você, com a sua música, esqueceu do principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Que no peito dos desafinados, também bate um coração. Só não poderá falar assim do meu amor, Só não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você, com a sua música, esqueceu do principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Um, dois, três, quatro... Rio que mora no mar, só rio pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas em jardim de sol Rio, serras de veludo, sorriu pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia e alegre como a luz Rio é mar, eterno se fazer amar O meu rio é luar, amiga branca e nua É sol, é sal, é sul Salmão se descobrindo em tanto azul Por isso que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança Meu rio que balança Meu rio que mora no mar, só rio pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas em jardim de sol Rio, serras de veludo, sorriu pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia e alegre como a luz Rio é mar, eterno se fazer amar O meu rio é luar, amiga branca e nua É sol, é sal, é sul Salmão se descobrindo em tanto azul Por isso que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança Sorriu, 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 sorriu Sorriu, 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 sorriu Sorriu, 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 sorriu Sorriu, 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 sorriu Sorriu, 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 sorriu Du, 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 du Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que graciosa está Tua majestosa do amor Por Deus esculturada e formada com ardor Da alma da mais linda flor de mais atibolô Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante pela o Teu coração Junto ao meu lanceado Pregado e crucificado Sobre a rosa e a cruz do arfante e peito Teu Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal Do meu primeiro amor, sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação que em todo coração sepultas o amor O riso afeiador em sândalos valentes cheios de sabor Em vozes tão dolentes como um sonho em for És late a estrela, és mãe da realeza És tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza Perdão Se uso confessar-te, eu hei de sempre amar-te Oh flor, meu peito não resiste Oh meu Deus, o quanto é triste A incerteza de um amor que mais me faz penar Esperar em conduzir-te um dia aos pés do altar Jurar aos pés do onipotente em preces comoventes de dor E receber a unção da tua gratidão Depois de remir meus desejos em nuvens De beijos e de envolver-te até meu padecer de todo fenecer Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Padapá-tapaiá Se o senhor não tá lembrado Dá licença de contar Ali onde agora está Este edifício harto Era uma casa velha Um palacete a sobra dado Foi aqui seu moço Que eu, Mato Grosso e o Joca Construímos nossa maloca Mas um dia Nós nem pode se alembrar Vem os homens com as ferramentas O dono mandou derrubar Peguemos todas as nossas coisas E fomos pro meio da rua Apreciam a demolição Que tristeza que nós sentia Cada tábua que caía Doía no coração Mato Grosso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens tá com a razão Nós arranja outro lugar Só se conformemos Quando o Joca falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega a paia Nas gramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa Maloca Saudosa Maloca 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 Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto não chega Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Quais, 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 quais Faz caligudu, faz caligudu, faz caligudu Quais, 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 quais Faz caligudu, faz caligudu, faz caligudu Faz tum-tum-tum Agora nós vamos fazer uma música Duas músicas, na verdade De Ivone Lara A dama e rainha do samba, assim chamada Porque foi responsável por abrir caminhos Para a mulher na história do samba Já que a figura feminina antes era praticamente inexistente Ela foi a primeira mulher a fazer parte de uma aula de compositores Numa escola de samba A Império Serrano, no Rio de Janeiro E a ser reconhecida num contexto, como falei anteriormente Majoritariamente masculino Ela começou a compor na adolescência Mas seus sambas eram assinados por um primo Porque não admitiam Que as mulheres estivessem entre os compositores Então, para encerrar o nosso programa hoje Sonho meu e acreditar Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai mostrar esta saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu E a madrugada fria Só me traz melancolia Sonho meu, sonho meu Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoa de amor Um samba que mexe o corpo da gente E o vento vadio embalando a flor Sonho meu, traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoa de amor Um samba que mexe o corpo da gente E o vento vadio embalando a flor Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu Acreditar Eu não Recomeçar Jamais A vida foi Em frente Você simplesmente não viu que ficou Pra trás Acreditar Acreditar Eu não Recomeçar Jamais A vida foi Em frente Em frente Você simplesmente não viu que ficou Pra trás Não sei Não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava E a saudade E a saudade lhe entregava Com a valda imensa dor Eu Eu Que agora moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz Eu Que agora moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz Acreditar, acreditar, eu não recomeçar jamais A vida foi bem em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás A vida foi bem em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás Laiá, 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 laiá Saudade sim até que é bom pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu